Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 14 de janeiro, 30 da lua, Santo Hilário, Bispo de Poitier, confessor e doutora da igreja, que voou ao céu no dia precedente. Em Nola, na campanha, o natalício de São Félix, sacerdote, o qual, como escreve São Paulino Bispo, foi depois de atormentado, metido na cadeia pelos perseguidores, mas quando jazia acorrentado sobre conchas e pedaços de telha, foi de noite solto e tirado fora por um anjo. Cessada a perseguição, depois de converter muitos à fé de Cristo, com os exemplos de sua vida e doutrina, ilustre por seus milagres, descansou em paz na dita cidade. Na Judéia, São Malaquias, profeta. No Monte Sinai, 38 santos monges mortos pelos sarracenos em ódio da fé de Cristo. Na região de Raíte, no Egito, 43 santos monges que foram mortos pelos blêmios em ódio da religião cristã. Em Milão, São Dácio, bispo e confessora, de quem faz menção São Gregório Papa. Na África, Santo Eufrásio, bispo. Em Neo-Cesareia, no ponto Santa Macrina, discípula de São Gregório Talmaturgo e avó de São Basílio, a quem educou na fé. Deu gratis.